Música Bem gente, eu estou aqui ainda nessa festa deliciosa Estou aqui com um grande amigo Paulo Azevedo Que é administrador do IPTB Paulo, já vem há dois anos que você vem trabalhando com o IPTB E com certeza um trabalho árduo Porque é aquilo que eu digo Se você permanece, você é um bom profissional E você com certeza tem feito um bom trabalho Agora, conta para a gente Como é que está sendo o processo deste ano para frente O que vem de novo Se existe algum recurso administrativo novo Como é que está sendo? Fernando, como todos os mercados Em determinados momentos sofrem alteração Então tem aquela máxima aí A única coisa que não vai parar de mudar é a mudança E para nós também não é diferente As coisas mudam todo dia Novos obstáculos aparecem Novas dificuldades Uma necessidade maior de entender melhor o que fazemos Uma necessidade maior de compreender os lados E, enfim, é uma busca constante pelo equilíbrio E isso, de uma certa forma, revigora qualquer pessoa Traz problemas também Com certeza Mas revigora todo mundo Porque a partir do momento que você começa E tem um ganho real sobre aquele prisma Aquele ponto de vista Você começa a ver novas oportunidades Então é árduo É trabalhoso Mas é gratificante quando se encontra o sucesso O sucesso não chegou ainda Mas vai chegar Com certeza O sucesso chega sempre Todo dia Um pouco de forma diferente Mas ele chega Hoje o IEPTB tem um programa de qualidade implantado Ele tem Nós estamos implantando Todos os recursos Ferramentas que nós temos Para uma melhor administração Para um melhor entendimento do mercado E isso não vai parar nunca O desafio continua E eu espero que o ano que vem A gente volte aqui novamente E receber Mostrar os desafios realizados Isso, novamente E falar dos nomes E encontrar esse pessoal todo aqui Que é a razão de nós existirmos É o momento de recebê-los E de sorrir com eles Amanhã é trabalho duro Com certeza Bem gente Paulo Azevedo Administrador do IEPTB Nesse terceiro encontro Do IEPTB em Minas Gerais Roda aí Azevedo 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 Quer viajar? Viagem com segurança Encontre sua viagem ponto com ponto BR Reserva de passagens aéreas Hotéis Locação de veículos E pacotes especiais Encontre sua viagem ponto com ponto BR Barra onze cento e trinta e três Pacotes nacionais e internacionais Tudo na medida do seu bolso Seja inteligente Viaje com a gente Encontre sua viagem ponto com ponto BR Barra onze cento e trinta e três Estar no ar Saber viver Poder amar Saber curtir É tudo de bom É tudo tão chique Mostrar sua vida num clipe É o charme, é simpatia, é o show VIP Estar no ar Saber viver Poder amar Saber curtir É tudo de bom É tudo tão chique Mostrar sua vida num clipe É o charme, simpatia, é o show VIP